Diálogo com o Espelho Fique diante do espelho e diga Eu amo você, imagem do Criador Eu amo você no outro, o Eu Sou Eu amo você em toda a criação Eu amo você, sou feliz e Eu Sou Eu amo você com o amor divino Eu amo você, hum, com o Senhor Namastê